Compa, yo Uaah 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 Vida bandida te pôr tag like Quero mudar o mundo, estilo tio paque Não digo que me mudei, mas que jamais vou ser mudado E o mundo precisa mudar, nego Senão não dá jeito Depois não adianta sentar pra chorar O leite derramado Querem nosso povo andando armado E eu quero o nosso povo sendo mais amado O papo tá dado A grana não pode rodar na mão de tão poucos O país é o povo Só um feito de bobo Vida vida bandida vida Gira gira mundo gira E a coisa segue como está Sociedade secreta conspira Gente seleta e traíra Mas que sabe como anda Vida vida bandida vida Gira gira mundo gira E a coisa segue como está Sociedade secreta conspira Gente seleta e traíra Mas que sabe como anda Comem o que querem que comam Votam que querem que votem Brigam por motivos que nem vocês mesmo escolhem Brigam por motivos que nem vocês mesmo escolhem Vocês comem o que querem que comam Recebo o que a vida oferece E devora essa chance E se não ela soube Põe na sua cabeça que a grana merece Então menos que isso nos deixa com fome Preguei meus olhos no céu Com tanta lama nos pés Cansei do banco dos réus E te apodrecendo com vés Sei que o mundo gira essa vida bandida conspira Mas me inspira do som respira e não aspira Se eu for transpira então transfira Só quero que a maldade me abandone cansei De beijar a morte em você vitória pro gueto Peço poder para o preto sou espelho Na quebrada conturbada pelo vex e na pala pelo povo Pela calça pela nele capotada bem na cara do problema Cada canetada do cativo que canta Contra o arquiteto do povo seleto Acorda da hipnose é nossa esperança Vida, vida, bandida, vida Gira, gira, mundo gira E a coisa segue como está Sociedade secreta conspira Gente seleta e traíra Mas que sabe como andar Vida, vida, bandida, vida Gira, gira, mundo gira E a coisa segue como está Sociedade secreta conspira Gente seleta e traíra Mas que sabe como andar Come o que querem que comam Votem que querem que votem Brigam por motivos que nem vocês mesmos escolhem Vocês comem o que querem que comam Votem que querem que votem Brigam por motivos que nem vocês mesmos escolhem